Eu já tô de volta agora do lado de fora aqui dos nossos estúdios do SBT para falar de um esporte muito bacana, gente, que precisa de concentração, precisa de muita força no braço e é a coisa mais linda do mundo. Eu tô com o Ivan aqui. Tudo bom, Ivan? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Fala seu sobrenome que é muito difícil. Meu nome é Ivan Tsuguyoshi, toma, né? Tsuguyoshi. Tsuguyoshi. Conhecido por Yoshi também. Yoshi. Yoshi. O Ivan, gente, ele é campeão brasileiro de polidense, é isso? Exatamente. Eu ganhei a competição no Arnold Classic, inclusive representei essa medalha aqui, né? De primeiro lugar. Olha, que máximo. Assim, na categoria profissional masculino, entre vários competidores, né? Que teve na competição e também eu fui classificado como primeiro lugar no latino-americano, né? Olha, que máximo, gente, que lindo. E eu consegui esse troféu aqui na competição. Parabéns, parabéns. Muito legal. Você é daqui de Rio Preto? Eu sou daqui de Rio Preto, né? Eu participei também de outra competição, que é o Brasil Polish Championship, que foi minha primeira competição e fiquei em segundo lugar. Bom demais, já, tá ótimo. Tinha também competidores do Brasil todo. Puxa, que orgulho. Quanto tempo você treina? Faz, acredite, faz um ano que eu faço poli. Ah, vá. Sim. Gente, até rolou uma esperança agora aqui pra mim. Aham, fez umas três semanas atrás, né? Aham. Eu conheci o poli no Sesc, no Sesc Verão. E a partir de então eu só fiquei mitigando, dando uma olhada. Acho que eu vou bem nesse negócio. Teve uma hora que a Fabi e a Mônica me convenceram a fazer, né? E desde então eu me apaixonei pelo esporte, pela dança, né? E quantas horas você treina por dia? Você treina por dia? Sim, eu treino geralmente uma hora, de uma, duas horas, né? E eu não pratico só o poli, né? Pra fortalecer. O poli, ele fica mais como nas atividades que eu dou aula, que eu treino também pras competições. Eu faço calistenia, pratico calistenia, pelo menos uma hora por dia. E às vezes eu danço, danço hip hop, breaking. Gente, é muito bacana. Porque assim, eu tenho inclusive uma amiga, vou mostrar pra vocês depois, que ela também é campeã. E eu achei muito legal porque cresceu muito o esporte, né? Esse esporte cresceu demais. Ele, antes, ele era meio escondido, sei lá. O pessoal tinha até meio vergonha, preconceito, né? Da onde ele surgiu e tudo mais. Mas não, não, para com isso. É a coisa mais linda do mundo. E antes do programa começar, eu tentei e eu vou te falar que eu não consegui tirar os pés do chão. Foi feio o negócio. Sim, é porque principalmente, pra atividade do pole, você tem que estar com a roupa preparada, né? Porque você usa muito o atrito da pele, né? Com a barra. E pra fazer os movimentos mais básicos, mais simples, é necessário estar com a roupa apropriada, né? Então foi por isso? Foi por isso que eu não consegui? Porque eu não estou de biquíni. Ah, dá pra você tivesse avisado. Eu via de biquíni. E você, por ser homem, você já sofreu preconceito? Alguém já te olhou torto aí? Porque eu, até hoje, vi homens, mas vejo sempre a maioria mulher. É, principalmente, de todos os lados o preconceito vem. Principalmente porque a modalidade é uma modalidade mais pra mulheres, mas isso é mentira. A gente vem pra quebrar isso, né? O pole é pra todos. Pra todas as idades, pra todos os sexos. É pra todo mundo. Então eu estou convidando todo mundo a conhecer essa atividade que é maravilhosa. E agora a gente quer ver você. Ali. Vamos. Ele montou aqui pra gente. Olha que legal. Posso dizer que é um polidense portátil? Sim, é um polidense portátil, né? Dá pra levar pra qualquer lugar, pra fazer uma apresentação. É muito interessante. Vai de medalha mesmo ou vai tirar? Tira tudo daqui pra mim. O que você... Fica à vontade. Eu vou até sair de perto, porque é a hora que ele começa. Gente do céu, você não tem noção. Fica à vontade, viu? O que é isso aí? Isso daqui é uma cola que eu utilizo pra não escorregar na barra, né? Isso, então? Bastante. Isso daqui é um álcool com breu. Aí isso dá mais gripe na pegada. Sim, exatamente. É muito utilizado nas barras de pole pra... Então, manda ver. Olha lá o Ivan, gente, campeão brasileiro de polidense, mostrando pra gente. Tô boba. Tô boba, tô bege. Meu Deus! Ele ainda tá sorrisinho. Meu Deus, olha isso, gente. Ele faz como se fosse a coisa mais simples do mundo. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Vai cair daí, menino. Ah! Meu Deus do céu. Eu já achei que a gente ia... Nossa. Ivan do céu. Não acabou não, gente. Olha lá. Ele brinca com o negócio. Ah, isso eu também faço. Esse eu faço. Esse é fácil. Esse é fácil. Tá bom, Ivan? Tá bom, Ivan? Jesus. Esse último eu consigo. Sim, aqui eu dei uma tropeçada no finalzinho, né? E nas competições a gente tem quatro minutos pra apresentar pelo menos dez movimentos. Esses que eu executei. Muito bom. Amiga minha, polidense também, com a nenenzinha dela. Ivan, a gente viu na matéria que qualquer pessoa pode fazer o polidense, né? Exatamente. Muita gente ali falou que até para a gente tomar remédio, depois começou a se exercitar, né? O que foi o benefício melhor que você conseguiu? Então, essas pessoas relatam isso por conta que o polidense, ele traz muitos benefícios, né? Mobilidade pro corpo, flexibilidade, fortalecimento, né? Definição muscular. Então, é uma atividade completa, né? Se você quer ter uma qualidade de vida maior e procura atividades físicas alternativas, venha conhecer o polidense que você não vai se arrepender. Não precisa ter medo de chegar lá e não conseguir? Eu vou treinar pra isso? Sim, vai treinar pra isso. Vai ter exercícios, né? Didáticos pra serem passados. E como é uma dança também, tem passos que podem ser executados ali, inicialmente, que você pode conseguir fazer sim. Tem movimentos básicos. Então, eu vou tentar. Vou tentar. Vamos lá. Segura um pouquinho aqui. Tirar meu sapato. Tira o sapato. Tirar meu sapato, né? Tirar aqui. Vamos lá. Vem cá. Vamos lá. Nunca fiz isso na vida. Eu não vou conseguir porque eu não tenho força no braço, Ivan. Posso segurar? Pode, pode. Você tem que falar nele. Fala nele aí. Então, vamos lá. O exercício que a gente vai fazer... O mais fácil. O mais fácil. Esse daqui é pra pessoa que quer tirar uma fotinha, botar nas redes sociais, né? Tira. Primeira aula de polio. Tira uma foto me que você vê. Não conseguiu fazer um movimento, a gente pede pra fazer a bailarina pra tirar uma foto, né? A bailarina é o seguinte. Será que tem como você erguer um pouquinho a calça? Até a linha do joelho? Não vem, ó. Não vem? Tá, então vamos tentar mesmo assim. Eu te ajudo. Vai assim. Você vai se aproximar da barra. Certo. Ó. Perna direita na frente. O pé tem que tá paralelo com a barra, certo? Você vai erguer sua perna esquerda aqui na barra. Nessa altura. Sim, nessa altura você vai travar o joelho, a parte posterior do joelho, aqui na barra. E vai fazer uma pressão com a barra. Você vai pressionar a barra, apertando a barra com o joelho. Vai fazer assim, ó. Essa é a mais simples. Essa é a mais simples. Aí você vai soltar as mãos e vai fazer uma pose assim. Ah, aí eu consigo. Consegue. Sem girar. Vamos lá? Ah, sem girar. Sem girar. Pezinho aqui. Pezinho paralelo. Isso. Agora ergue a esquerda. Isso. Ergue, erg, erg. Mais um pouquinho. Não que ergue, erg, erg. Isso. Agora tira a mão da barra. E? Coloca a mão na cintura. Segura aqui ou não? Foi na cintura. Na cintura. Ó, tira a foto aí. Tá. Pronto. Aí foi quase... É quase esse o movimento. Mas a gente quer girar, né? Pera aí. Como que você falou antes do programa aqui? Pra girar é o seguinte. Essa aqui. Qual que é pra cima? Pra girar você tem que fazer uma trava. Tem várias travas, né? Várias pegadas na barra. Uma delas você pode fazer com o cotovelo. Pressionando a barra. Ok. Isso. E a mão em cima. Assim ou assim? Assim. Dessa forma. Certo. Aí você vai ficar de frente pra barra. Certo? Aí você vai dar tipo um salto, como se você fosse pular uma poça de água. Certo? Vai lá. Com esse aqui? Sim. Isso. E vai tentar girar junto com a barra. Tá. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu começar daqui de novo. Faz a trava aqui. Posso pegar um impulso assim? Pode pegar. Faz a travinha aqui. Gente. É isso aí. Meu Deus. Sim. Não, pera. Eu tenho que conseguir. Pelo menos um girinho, né, gente? Vamos lá comigo. Vamos lá. Ai. Ivan. Isso. Boa. Exatamente isso. Mandou bem até. Ivan, faz você que você sabe fazer o negócio aí. Ivan, vamos pro intervalo depois que eu vou me recuperar ali. Mais um trechinho? Então vamos lá. O Ivan é campeão brasileiro, gente, de polydance. Ó a facilidade dele. Meu Deus. 2 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 7 7 8 9 8 9 9 9 9 0 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11